Faz a propaganda aí, propaganda Eu tô aqui na... Marcos Gravações Tô aqui na Banco do Irmão Marcos Gravações Praça dos Poetas, centro de Parnaíba Praça dos Poetas, centro... De Parnaíba De Parnaíba, você vai encontrar aqui álcool em gel Você vai encontrar máscara, mochilas Você vai encontrar pendrives, carregador de celular Você vai encontrar fone de ouvido Aqui na Banca do Irmão Marcos Gravações Salve aqui agora E venha conferir o que estamos anunciando Aqui é a Juninho do Forró Estou vendendo meu CD 5 pontos 5 reais o CD Valeu!